Vambora falar agora de um assunto muito sério e preocupante, você tem ideia? 33 mulheres foram assassinadas no DF apenas este ano. Elas eram filhas, irmãs, mães, esposas, profissionais, e eu tô falando de 33 feminicídios. Porque outras mulheres também morreram. Uma dor que nunca será cessada para essas famílias. Para muitas delas aí uma ferida que foi mexida principalmente nessa semana. Momento em que elas deveriam estar celebrando o Natal, celebrando inclusive o fim do ano, a passagem para 2024, mas não estão mais aqui. Foram 33 feminicídios, crimes comedidos aí por homens enciumados, machistas, opressores. Nós vamos te mostrar agora a história de alguma dessas vítimas aí. E que as autoridades inclusive estão fazendo para combater. O que eles estão fazendo para combater esse tipo de crime bárbaro? Vambora ver? Na tela. 2023, um ano marcado pela violência contra a mulher nas 35 regiões administrativas do Distrito Federal. Seja agressão física ou verbal, tentativa ou feminicídio, os números foram crescendo de forma acelerada. O DF termina o ano com a triste estatística de 33 mulheres assassinadas por homens que deveriam dar atenção, amor e carinho a elas. Nessa matéria especial, vamos voltar no tempo e relembrar alguns desses crimes que destruíram vidas e famílias. O primeiro dia de 2023 começou com o primeiro caso de feminicídio na cidade de Ceilândia, maior região administrativa do DF. A vítima, Fernanda Letícia da Silva, 27 anos, morta por asfixia, pelo próprio companheiro que confessou o crime e foi presa em flagrante. Ela sempre falava que ele era muito agressivo, que de vez em quando ele ia para cima. Aí eu sempre dava aqueles conselhos, né? Ah, se não está bom para você, você para. Ah, mas eu amo ele. Esse seria apenas o início de uma série de mortes. Um ano extremamente violento para as mulheres. Em menos de dois dias depois do primeiro caso, outra mulher teve sua vida arrancada. Dessa vez, Miriam Nunes, de 25 anos de idade, também assassinada por asfixia, pelo companheiro. Porém, na frente das filhas, inclusive uma recém-nascida. O crime também aconteceu em Ceilândia. O que a gente sabia é o que ela falava para a gente. Na verdade, ela falava para a minha mãe. Que um tempo eles estavam bem, outro tempo já não estava bem. Por várias vezes eles tinham briga. Ela ia para cima dele também. A partir daí, tantas mulheres tiveram suas vidas ceifadas. Em 74% dos casos, dentro de suas próprias casas. Em 62%, simplesmente pelo sentimento de posse, os ciúmes. Como o caso de Patrícia do Nascimento, 44 anos, morta na tarde de Natal, na cidade de Ceilândia. Mãe, você tem que ser forte. Alguém ligou para mim e falou que a Patrícia estava morta dentro de casa. Ela não pertence mais a esse mundo. Eu falei, como, meu Deus do céu? Ela disse, com certeza, minha filha, mãe. Com certeza, alguma coisa aconteceu. Porque se alguém ligou para ela e falou que ela estava morta, alguma coisa tinha acontecido. Porque sem entender, com medo, triste, de ter acontecido o pior. E realmente o pior aconteceu. Foi muito horrível. Foi horrível demais. Muito doído. Perder uma irmã. Dessa forma, um cara chegar a matar ela dormindo, para ela não poder fazer nada. Nem falar, sai de cima de mim, me deixa viver. Vai viver sua vida, me deixa em paz. Ele não deixou ela falar nada. Ele simplesmente matou ela. Só isso. A lei do feminicídio entrou em vigor em 2015. E qualifica esse tipo de crime por homicídio de mulheres pela condição de gênero, menosprezo ou discriminação à condição da vítima. Antes do assassinato, muitas dessas mulheres vítimas de violência doméstica procuraram a justiça para conseguir uma medida protetiva. Acontece que, só esse ano, 1.483 homens descumpriram essa ordem. Número que superou o ano anterior em 12%. Mas, afinal, o que se deve a esse aumento expressivo? E como as autoridades têm agido para combater esse tipo de crime? Os fatores envolvem uma complexidade de ações e muitas delas já estão sendo objeto de enfrentamento por parte do poder público. Eu cito, por exemplo, em relação à polícia civil, que cabem a nós, basicamente, o atendimento a duas variáveis. A Defensoria Pública do DF também atua no combate e enfrentamento à violência doméstica, com serviços para acompanhamento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamento para a rede de proteção. Para trabalhar ainda as vulnerabilidades da mulher, que não consegue romper o ciclo da violência, instituímos o Dia da Mulher todos os meses do ano, na primeira e segunda-feira de cada mês, no edifício Rossi, em frente ao Agarrão. Vale lembrar também que a Defensoria Pública tem o programa Renatação Mulheres, que é um grupo reflexivo de atendimento psicossocial voltado para trabalhar, eventual dependência afetiva dessas mulheres, a fim de romper o ciclo da violência. Tudo isso é para evitar que mais famílias percam suas Marias, Joanas, Carlas, Fernandas, Patrícias e tantas outras mulheres guerreiras, trabalhadoras que não estão mais aqui. Essa neuropsicóloga reforça que os crimes praticados contra essas mulheres começam de maneira simples no dia a dia. Uma mulher, quando ela está sofrendo a violência psicológica, ela dá sinais. Primeiro que o nível de abuso, de violência, ele é crescente. Não começa grande, né? E reconhecer esses sinais nem sempre é fácil, porque muitas vítimas, elas tentam esconder o que elas estão passando. Esse controle do agressor, ele começa a ser muito maior e aí a vítima, ela tem uma limitação do seu acesso a todos os seus contatos, a sua rede de apoio. E isso faz com que ela fique envolvida cada vez mais nessa teia difícil de se livrar. Em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência pode pedir ajuda por meio do telefone 190, com ligação gratuita. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local para o atendimento, que fica disponível 24 horas todos os dias. A Central de Atendimento à Mulher também é um canal que presta uma escuta e uma acolhida a essas mulheres em situação de emergência. O telefone é o 180, também disponível 24 horas, com ligação gratuita. E a DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, trabalha todos os dias para acolher e registrar ocorrências diante de qualquer situação de violência doméstica. Aqui no Distrito Federal, praticamente 100% dos crimes de feminicídio, eles são elucidados. E todos esses autores estão presos ou já responderam por esse crime, já estão soltos após cumprir a pena ou eles estão mortos. Então, no Distrito Federal, não tem impunidade. Os autores, eles são identificados e a Polícia Civil faz questão de buscar a sua prisão e responsabilização. Além disso, o que cabe à Polícia Civil é tentar também melhorar o atendimento, a recepção, o acolhimento das vítimas para que elas confiem mais no Estado e denunciem. A CIDADE NO BRASIL Para toda a vida, respeito. Essa foi uma campanha de 2023 na nossa Record de Brasília. Eu peço muito a Deus que o ano de 2024 seja menos violento e que seja menos violento para essas mulheres. Mulheres que tiveram as vidas ceifadas de formas brutais, violentas. E que deixaram órfãos e órfãos e órfãos na nossa cidade. Semana passada, uma das mulheres mortas aí, por conta do feminicídio, é daquela senhora que, sabe, me dá um apeto no coração de vê-la. É a mãe da vítima. A vítima deixou seis filhos, cara. E esses homens? O que vai ser dessas crianças para frente? Sabendo que o pai matou a mãe, que o pai ainda está preso porque matou a mãe, será que vão ser crianças aí com o psicológico certo para estudar, ter um bom emprego, trabalhar para o resto da vida e conseguir deixar essa desgraça num cantinho da mente, numa gavetinha da mente que eles não acessem? Porque eu tenho certeza que ninguém que tenha essa porcaria deste crime na cabeça consiga seguir em frente bem. Não consegue. O Estado oferece tratamento psiquiátrico, psicológico para essa galera? Não tem. Não tem como. Nós não temos como tratar essa galerinha que, muitas vezes, não tem nem onde morar mais. Essas seis crianças vão morar com a avó. E a renda dessa avó agora vai dar para essas seis crianças também? Não sei só de um caso. Avalie de dezenas de outros aí, né?